Porque se você deixar pra rir muito depois, alguém vai rir antes e vai parecer que você não entendeu a piada. Então, entendeu a piada, rir, não entendeu, faz assim, cara de inteligente, de rir. Por exemplo, vou dar um exemplo. Vou contar uma piada. Eu sou filho único. Isso significa que eu nasci, não tenho irmãos e durante muito tempo fui tratado como o cuticute da mãe. Mãe, a etiquetinha mais única que é esse menino que nada, oh meu Deus, ninguém parece com ele. Eu não gosto da palavra único. A palavra único parece que eu não faço parte de nada. A única vez que eu me senti fazendo parte de alguma coisa foi quando eu vi o preço do detergente no mercado e embaixo do preço estava escrito preço único. Tô com você, preço. Eu tô contigo, cara. Eu, quando eu era criança, não gostava de praticar esportes. Até hoje eu não pratico esportes. É até estranho eu falar isso por causa do meu físico mais desavantajado e atlético. Mas eu não gosto de esporte nem de competitividade. Se alguém aqui acha ruim que eu não goste de competitividade, eu vou mudar de opinião pra evitar uma competitividade com você. Competitividade é legal. Precisando do meu apoio pra competitividade, pode contar comigo não competindo. Competitividade. Eu apoio essa ideia. Competitividade. 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 E agora, sexualidade. Sexo. Alguém aqui já fez sexo? Não. Eu não quero dar spoiler pra ninguém, então eu pergunto antes pra saber e tal. Mas a gente vai falar sobre isso. Eu tenho 32 anos e eu perdi a virgindade aos 27. Um pouco precoce, eu também achei. Eu queria ter esperado até os 48. Mas acabei me descontrolando e foi aos 27, foi com a minha ex-namorada. Nós namoramos dois anos e meio depois disso. Sem ela perceber que nós estávamos namorando. Mentira. Nós tivemos um relacionamento à distância. Que com o passar do tempo virou um distanciamento da relação. Até ela mudar o status do Facebook pra em um distanciamento sério de Limerson Morales. Nós tínhamos um gato. O gato às vezes ficava na minha casa. Às vezes ia na casa dela. Ah, enfim. O término de primeiro namoro é muito sofrido. Eu até hoje, eu penso no suicídio. Que era o nome do nosso gato. Nossa. Quase eu esqueço de falar isso. Eu tenho sonhos. Eu sonhei que eu era um sonâmbulo bem sucedido. Ao invés de fazer assim, eu fazia assim. Eu construí uma máquina do tempo dentro de um caminhão. Quando eu volto pro passado, ela faz... Eu escrevi um livro de autoajuda para mosquitos. O nome do livro é Como Sair Pela Janela Sem Ficar Batendo No Vidro. Eu fui vítima de um voodoo ao contrário. Quando me agridem, eu não sinto dor. Mas em algum lugar do mundo, uma miniatura minha está dizendo... Ai. Ai, que vontade de fumar um cigarro. Eu tenho um problema com cigarro. Eu não consigo começar. Todos os dias eu pego um cigarro, coloco na boca e falo... Chega. Esse vai ser o meu primeiro cigarro. Algumas coisas não entram na minha cabeça. Chapéu é uma delas. Todas as indiretas sobre pessoas cabeçudas foram feitas para mim. Por isso, nunca me serviu a carapuça. As vezes eu acho que eu sou um cachorro invisível. Quando eu me olho no espelho, eu nunca vejo um cachorro. Tem alguma coisa aí. Tem alguma coisa aí. Tem alguma coisa aí. Tem alguma coisa cara. Separação de sílabas é uma coisa que me deixa sem palavras. Abraço. Abraço. Ontem, meu filho, filhinho, dessa altura, dessa altura, me perguntou... Pai, por que aqueles dois homens estão se beijando na boca? E essa pergunta me deixou sem ação, porque eu não sabia que eu era pai dele. Gente, eu estou quase terminando minha participação aqui hoje. É muito bom fazer muito tempo que eu não fazia shows e é muito bom voltar a fazer shows. Eu não assisto muitos shows também, então é muito bom ver tanta gente assim, sabe? Eu assisto ventilador. Eu pego o ventilador e eu assisto ele. Eu coloco no 1, coloco no 2, coloco no 3. Eu assisto em todas as velocidades que o ventilador tem. Eu assisto porque o ventilador parece uma cabeça escutando Bossa Nova. Eu vou fazer agora um número de desaparecimento. Desaparecimento. Atenção. Eu desapareci dali e apareci aqui. Eu fiz mais do que eu propus que eu ia fazer. Obrigado. Eu vou fazer agora algumas imitações. A primeira imitação é... Uma pessoa. Obrigado. A próxima imitação é... Uma pessoa mais empolgada do que a pessoa anterior. Obrigado. A próxima imitação é... Um dedinho coçando a orelha. Muito bom, muito bom. Obrigado. A próxima imitação é... A imitação da morte do Silvio Santos. Calma, gente. O Silvio Santos nunca morreu na vida. Então, essa imitação é totalmente original. Eu tenho que falar um cigarro. A imitação é... Ai, meu peito. Ai, mas eu tô sentindo uma dor no peito. Mas é uma dor terrível. Ai, que dor insuportável. Eu tô escutando a voz Lombardi. Me chamar Lombardi. Eu tô chegando. Obrigado. Inscreva-se. Inscreva-se. E aí